Bom, ExpoFestas 2003, eu tenho um prazer de estar na empresa Junco, onde diz a marca do coração. Um prazer, melhor ainda, de falar com o Júnior, que é o diretor comercial. Tudo bem, Júnior? Olá, tudo bem. Prazer. Júnior, hoje o que representa a empresa Junco, a marca do coração, no segmento de entretenimento como um todo? Então, a Junco, sem dúvida, é a empresa no segmento de artigos para a festa que mais cresce em participação no mercado brasileiro, segundo, inclusive, pesquisas de revistas do segmento. Bacana. E aqui é uma grande feira e uma grande empresa, obviamente, traz os seus lançamentos aqui. Se você falasse, do geral, de lançamentos que você trouxe aqui para o evento. É verdade. A gente aproveita desse momento, dessa ocasião da feira, para fazer os lançamentos que clientes vêm de todo o Brasil para exatamente conhecer. Estamos lançando aqui três novos sabores de bala. Inclusive, um lançamento muito especial, que a gente está apostando muito, o mercado já comprou essa ideia, que é dos personagens Patati e Patatá, que agora está nas balas de aniversário mais conhecido do Brasil, que são as balas da Junco. Puxa, bacana. E outros lançamentos, sem novas estampas, seis novos temas de personagem, fala um pouquinho disso. É verdade. Acabamos de fechar um contrato com o Warner, onde nós somos agora detentores exclusivos da imagem do Superman e da Liga da Justiça para todo o Brasil. E, juntamente com isso, mais quatro novos personagens, somando seis, que de agora para frente vão estar nos melhores pontos de vendas do Brasil. Casas de festas e também supermercados. Uma empresa com 22 anos de mercado é sinônimo de credibilidade. Júnior, o pessoal que está assistindo, um logista, alguém queira conhecer melhor os seus produtos, tem algum site, um telefone de vocês? É verdade. Tem um site mais animado, mais dinâmico do Brasil, www.junco.com.br. Além disso, nós vendemos também pelo e-commerce. Pode entrar no site e comprar direto pelo e-commerce, que vai ser muito bem atendido. Tchau. Tchau.